Um dos principais mantras do futebol brasileiro é em relação ao elenco. Os times que querem estar numa posição de destaque, numa posição de protagonismo ao longo da temporada, eles já sabem, a gente precisa ter um elenco para disputar as competições. Existem mil fatores. O calendário do futebol brasileiro é um desses fatores. O calendário é realmente muito complicado, ainda mais em anos especiais, como a gente vinha vivendo por causa da pandemia e esse ano por causa da Copa do Mundo. Muita gente se machuca, se lesiona, enfim. O mercado internacional pode olhar para algum jogador seu, até mesmo o mercado nacional pode tentar tirar algum jogador da sua equipe. Então, assim, para um treinador ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ali de um grupo interessante, sabe? E o Filipe Olli vem elogiando muito o grupo de jogadores do Atlético, né? Ele vem fazendo questão de deixar claro que não são apenas 11 jogadores. E eu não lembro que treinador falava isso, acho que era até o próprio Muricy Ramalho, que se você tem 11 bons jogadores, mas só 11 bons jogadores, você não tem um bom elenco, sabe? E isso é interessante, porque o futebol a todo momento vai te obrigar a fazer uma rotação na sua equipe, fazer uma rotação no seu time e vem obrigando o Atlético, né? E essa rotação vem servindo para buscar soluções ao longo de jogos. Então, o elenco vasto tem um efeito ao longo da partida, mas também tem um efeito longo em relação à temporada. Então, eu acho que a gente pode sentir e conversar sobre tudo que vem acontecendo nesses dois aspectos. Em relação à temporada, eu acho que é muito óbvio. Você vai ter prioridades ali para escolher durante uma semana. Ah, uma semana de libertadores. O Campeonato Brasileiro não vai ser sua prioridade. Então, se você tem um elenco forte, se você tem um elenco bom, aquilo ali fica nítido. Eu vou deixar meus principais jogadores para essa prioridade, mas eu também vou conseguir montar um time forte o suficiente para a disputa dos meus outros compromissos. Porque você pode ter libertadores, meu querido, mas seus compromissos não vão sumir. E o Atlético vem se dando muito bem nisso, né? Porque eu vejo um Atlético que consegue se manter forte para as principais competições, e querendo ou não, mesmo estando em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. A impressão que eu tenho é um Atlético que ainda foca nas Copas, que ainda enxerga a possibilidade de ser campeão nas Copas. O próprio Luiz Felipe Scolari fala que a gente não briga pelo título brasileiro. Então, vamos entender os recados que o Atlético dá também, sabe? E assim, hoje, eu sinto que o Atlético tem quase um time para o Campeonato Brasileiro ali, com cinco, seis nomes. Que são, é o Matheus Felipe, que vai jogar o Campeonato Brasileiro, sabe? Aí o Eric vai jogar o Campeonato Brasileiro, aí o Vitor Bueno vai jogar o Campeonato Brasileiro, o Romulo vai jogar o Campeonato Brasileiro. São quatro jogadores assim que eu acredito que vão estar ali disputando o Campeonato Brasileiro. Aí você pode ter um Cittadini, você pode ter um Cirino, você pode ter um Pedro Rocha quando tudo se acertar, você pode ter um Matheus Gernandes. Isso falando de jogadores que não são titulares, que podem ainda criar mais volume nessa equipe e permitir que fique uma equipe de liga e uma equipe de copos. E, obviamente, você vai ter que botar alguns titulares. O Gumoura vem jogando bastante no Campeonato Brasileiro, o Abner vem jogando bastante no Campeonato Brasileiro, o Bento vem jogando bastante no Campeonato Brasileiro. E assim, isso começou no Júlio Couto Bragantino, né? Com esse time alternativo que o Atlético vem montando. Não sei se eu citei o Orejuela. Então é Bento Orejuela, Matheus Felipe, Eric, Vitor Bueno e Romo. Não sei se são jogadores. Tá bom. Tá bom, sabe? E no Júlio Couto Bragantino existia um temor muito grande em relação à resposta que esses caras iam dar, né? Porque eu achava que o Atlético ia precisar pontuar porque contra o Palmeiras a tendência era a gente perder. No final das contas, a gente ganhou os dois jogos. Minha preocupação foi quase que inútil. Mas... Ver a resposta que os caras deram, e é muito interessante também, em relação à motivação, né? Porque a gente pode falar em questão tática, a gente pode falar em questão técnica, mas o futebol, muito dele, é em relação ao comportamento humano, às reações humanas em relação aos desafios do jogo, em relação aos desafios da temporada. E, assim, entender que o Orejuela ainda pode entregar é muito importante para o Atlético, porque o Atlético está buscando um lateral direito. Talvez o perfil que o Atlético busque agora de um lateral direito seja um perfil diferente. Entender quanto um Vitor Bueno pode entregar pode fazer o Atlético se readequar ali em relação às prioridades de mercado, sabe? Até o plano que ele desenvolve para uma sequência. Putz, velho. O Terence, ele é um cara que precisa descansar mais. Então eu vou reguardar o Terence aqui dois jogos seguidos, e vou dar essa sequência aqui para o Vitor aqui também, para que eu possa ter o Terence completo naquele jogo ali contra o Fortaleza pela Libertadores. Vocês entendem como tudo é um quebra-cabecinha, e esses reservas reagindo. Esse Atlético mostrando que ele tem mais de 11 jogadores. E o Flipão bate muito nessa tecla. Facilita o trabalho, acho que de todos os profissionais do clube. Facilita o trabalho da comissão técnica, que tem mais possibilidades. Facilita o trabalho da área de saúde e desempenho do clube. Porque o jogador do seu poupado vai poder entender que o jogador pode ter ali o seu momento mais específico, está tudo bem, sabe? Então assim, para a temporada eu acho muito importante você ter esse grupo te dando uma resposta. E para jogos específicos também, né? Se for parar para pensar. O jogo contra a Libertadores que é um grande exemplo. Nem sempre você vai ter seus titulares rendendo tudo que você imagina, cara. Você pode ter ali toda a confiança do mundo nos seus titulares. E eu acredito que você deva ter, sabe? Não acredito que você deva montar um time titular que um cara ali não te passe credibilidade e confiança necessária. Mas isso não significa que esse cara é intocável e que esse cara não vai jogar mal. Todo mundo em algum momento ele vai entregar um pouco abaixo do que se imagina. A questão é Putz, meu camisa 10 Uruguai joga pra caralho e ele está entregando menos do que imagina. Eu mantenho ele em campo porque eu não tenho ninguém para botar? Ou tem alguém bom no banco que vem correspondendo que está num bom momento que pode ser uma alternativa interessante, sabe? Então é isso que eu acho que é a grande parada. Porque você pode querer mudar tecnicamente o jogo como é esse caso. Mas você pode querer mudar tecnicamente o jogo também. Você pode entender que o caminho que você está indo para o jogo não é o caminho ideal. Uma mudança tática ali de peça pode fazer influência no time todo. Você, por exemplo, tirar o Vitor Roque e botar o Romo você dá mais corpo para o seu ataque você faz com que o seu ataque possa disputar mais bola longa. Sabe? Então você está mudando o perfil na sua equipe o perfil do seu setor ofensivo. Então assim enxergando as as possibilidades que o Filipão ali tem com esse elenco longo não é um elenco que nem está completo isso é importante a gente dizer. Porque se a gente parar para pensar esse time B esse time alternativo do Atlético ele pode ainda ter Vitinho ou o Vitinho pode ser titular e pode ter o Coelho ele pode ter Marlos ele pode ter o Christian já que o Fernandinho vai ser titular. então assim ele pode ter o Nico já que o Thiago Alianino vai ser titular. Então assim o time em reserva ele ainda provavelmente ser mais encorpado pode ser um time de Orejuela Nico, Matheus aí tem que contratar um lateral esquerdo aí pode pensar em porra Cittadini e Christian e Eric fazendo meio campo na frente Cirino Pedro Rocha Vitinho Romulo Marlos Babi cara é um elenco muito forte é um elenco muito forte sabe e eu acho que isso vai abrir boas possibilidades pra gente acho que vai abrir boas possibilidades pra gente essa semana a gente viu como o desfalque faz diferença sabe como o Corinthians ele sofre com a quantidade de desfalques pra passar contra o Boca Juniors acaba que o Corinthians se supera lá e se classifica mas a tendência é quanto mais você ver times tendo um número maior de desfalques times que pô sei lá supondo que dá tudo errado o Atlético eliminado da Libertadores e o Atlético eliminado da Copa do Brasil cara a briga do Atlético pra Libertadores vai ser com o Inter a briga pra ir pra Libertadores do Atlético vai ser com o Fluminense a briga pra ir pra Libertadores do Atlético vai ser com o São Paulo o Atlético tem mais elenco que esses caras o Atlético tem mais elenco que esses caras então você tem que tá sempre buscando vantagens pra superar a concorrência dos seus adversários tem que tá sempre buscando vantagens pra superar a concorrência de quem tá ali buscando a mesma coisa que você ao longo da temporada e hoje o Atlético tem essa vantagem de ter um elenco e ter um elenco no momento interessante não adianta você só ter um elenco o que o Vitor Bueno em algum momento entregou na temporada não serve mas o que o Vitor Bueno entrega agora na temporada é foda o que o Romulo entregou no momento da temporada não serve mas o que o Romulo entrega nesse momento da temporada é foda vocês entendem o que eu tô falando então o banco as alternativas tem relevância pra fazer o que o Romulo tá fazendo acho que o Romulo é um grande exemplo desde o jogo contra o Bragantino marcou contra o Bragantino participou dos dois gols contra o Palmeiras isso a gente tá falando de um nível de exigência alto e ele dá uma resposta muito foda e participa do e faz o gol de classificação contra o Libertar então assim fica nítido fica nítido quanto quanto mais a gente tiver reservas numa boa fase quanto mais a gente tiver um grupo que pode assumir ali numa vaga titular sabe o Romulo eu acho que ele pode ser titular no lugar do Canop o Pablo pode ser titular no lugar do Vitor Roig o Christian pode ser titular no lugar do Eric o Cita pode ser titular no lugar do Eric sabe então assim ter um grupo de 16 17 18 20 só vai aumentar a competitividade interna e a gente sabe como jogador de futebol ele reage quando tem competitividade quando tem disputa jogador de futebol não quer perder vaga por nada nesse mundo então assim que bom que o Atlético resolveu investir num grupo mais vasto que bom que o Atlético resolveu investir em mais alternativas pro seu elenco sabe isso não é um mantra à toa como a gente falou no início do vídeo isso é um mantra que faz a gente se sentir mais pronto pras brigas e pros objetivos da temporada valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço